Música Muito bom dia nessa terça-feira chuvosa 10 de agosto de 2021 e a sua central de notícias e informações está ao vivo e a postos na Conecta Mais TV para levar até você os principais fatos que se tornam notícia nesta manhã Beto Guidini, chegou a chuvinha, será que o frio vai voltar e pôs fim ao nosso veranico de agosto? Bom dia Thiago, bom dia aos telespectadores da Conecta Mais, é o tempo que está chuvoso Hoje terça-feira 10 de agosto de 2021, dia da solidariedade crista E o nosso pensamento do dia reflita sobre o porquê dos medos, bloqueios, inseguranças e frustrações Todos esses sentimentos são criados por nossa mente em desequilíbrio Liberte-se de ideias fixas, acredite em você e terá êxito E a previsão do tempo para esta terça-feira será de tempo nublado com chuva mínima de 11 graus Já a máxima poderá chegar aos 20 graus Neste momento fazem 14 graus aqui em Nova Prata E as nossas principais manchetes desta manhã de terça-feira Região As primeiras operações de desmonte de rocha liberadas pelo CR do Sindicato do Basalto em Nova Prata Pela Serra e o Planalto, delegado da Polícia Federal é encontrado morto na sede da instituição em Caxias do Sul na tarde de ontem E pelas notícias do Estado, deputados apontam contradições da proposta para implantar novas praças de pedágio no Estado Nas informações do esporte, o Comitê Olímpico Brasileiro comemora o número recorde de medalhas E adianta que nenhum caso de Covid foi notificado na delegação brasileira E mais, o Grêmio venceu ontem, Beto O Grêmio venceu ontem, Thiago E pela economia, ricos no Brasil pagam imposto de renda mais baixo que em 65 países Na agricultura, os bancos no Rio Grande do Sul devem liberar até 7 bilhões e 700 milhões de reais Aos produtores rurais no Plano Safra 2021-2022 Pelas notícias do mundo, a polícia italiana intercepta balas enviadas ao Papa Francisco Na política de aconturbado, a pedido de Onyx Lorenzoni, Bolsonaro deve tornar ministro Luiz Carlos Reins E mais, a polêmica do desfile dos tanques da Marinha em Brasília no dia da votação da PEC do voto impresso, Beto Guidinho Isso, e pela atualidade, mais de 50 pinguins são encontrados mortos em praias do sul de Santa Catarina Hoje não teremos Monalise Canale, que está envolvida nas atividades da Semana do Município de Nova Prata E nós já trago pra você as matérias especiais Serão dois quadros, acontece na manhã de hoje Um em Protássio Alves, sobre a confecção do cartão credencial para idosos e portadores de necessidades especiais E também outro em Cotiporã, sobre os projetos de incentivo a pequenos e grandes produtores rurais Ao longo desse programa, você confere essas duas matérias especiais E a gente sempre agradece e menciona os nossos patrocinadores, que tornam essa iniciativa possível Os supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil Paludo Pneus, rede autorizada Vipal Franco Moda Masculina, que todas as manhãs nos veste muito bem, obrigado Tá na Roda Pneus, o autocentro mais completo da região Um abraço pro seu Zé e pra Dona Rosa, que todas as manhãs nos acompanham E a DioNet Telecom, com a DioFibra, a DioFone e a DioTV A maior cobertura em fibra ótica para você E agora a indústria de máquinas agrícolas contrata seis vendedores autônomos Para a venda de implementos em diversas cidades da região Solicita-se que o vendedor com experiência em vendas externas Os interessados entraram em contato pelo fone 54-99-72-2539 Repetindo, 54-99-72-2539 Agora são oito horas nove minutos E nós começamos com as notícias da nossa região E começamos por Nova Prata A exposição Nova Prata da Paz, a gente é que faz Será do dia 5 ao dia 13 de agosto de 2021 O horário será das nove às onze e trinta, na parte da manhã Na parte da tarde, das quatorze às dezessete horas Na sala de exposições da Casa da Cultura A exposição conta com obras, desenhos e frases dos alunos Das escolas de Nova Prata Que participaram do concurso cultural Nova Prata da Paz Que a gente é que faz Vinculado à Justiça Restaurativa Círculo da Paz Isso é uma realização do município de Nova Prata Pela Secretaria Municipal de Educação Seguindo com as informações também aqui em Nova Prata Que comemora seus noventa e sete anos de emancipação Amanhã, dia onze de agosto Ocorreu aí nesta segunda-feira As primeiras operações de desmonte de rocha Liberadas pelo CR, o Cadastro de Registro Do Sindicato do Basalto Juntamente com o Exército Foram realizadas em duas pedreiras localizadas na comunidade da Vila Sabiá Toda a operação foi executada por empresa habilitada Dentro das normas de segurança exigidas Com a presença de escolta e fiscalização pela equipe técnica do Sindicato do Basalto Mais uma conquista para os extratores Que com certeza se reverterá em agilidade No processo maximizando a produção da categoria E por Nova Prata Atenção, população em geral de trinta anos ou mais Que ainda não recebeu a primeira dose Continuaremos aplicando a vacina Hoje e amanhã E para receber a primeira dose do imunizante Basta comparecer à sua unidade de saúde Com a sua carteira de vacinação Cartão do SUS Comprovante de endereço e documento com foto em mãos Para a população em geral de vinte e nove anos Será iniciada a aplicação da primeira dose Na quarta-feira, dia onze de agosto Para maiores informações Você pode entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde Pelo fone 3242-9900 E nas informações também aqui de Nova Prata A Secretaria de Saúde oferece um novo serviço aos seus usuários Todos os cidadãos que desejam registrar opiniões, elogios, reclamações e denúncias Tem agora ao seu alcance a ouvidoria de saúde Que tem por objetivo intermediar as relações entre os cidadãos e a Secretaria da Saúde Promovendo a qualidade da comunicação Com as manifestações dos usuários A ouvidoria recebe, analisa, orienta e encaminha as questões às áreas responsáveis para que sejam feitas as apurações e soluções dos casos Além disso, a partir das informações trazidas pelos cidadãos É possível identificar e apontar melhorias Propor mudanças e apurar situações irregulares Para mandar sua sugestão, reclamação ou elogio para a Secretaria de Saúde Agora é fácil Basta entrar em contato com a ouvidoria pelo telefone 3242-8298 O horário de atendimento é de segunda a sextas-feiras das 8 às 11 horas da manhã E agora pela cidade de Nova Bassano Atenção para a segunda dose AstraZeneca na ESF Cristo Redentor No dia 10 de agosto, hoje, estará disponível na ESF Cristo Redentor a segunda dose da vacina Contra a Covid-19 do Laboratório Fiocruz AstraZeneca Para pessoas moradoras da área que fizeram a primeira dose nos dias 17, 18 e 19 de maio Importante lembrar da caderneta de vacinação e CPF A vacinação deverá ser agendada pelo telefone 3273-1026 E lembramos a população que irá realizar a vacinação Que teremos um posto de coleta da campanha de doação de alimentos Para quem se disponibilizar a doar Os alimentos serão destinados através da assistência social Para famílias em situação de vulnerabilidade social Seja solidário, doe alimentos Avançando, vamos até a cidade de Paraí A vacinação para o público em geral com idade de 32 e 31 anos vai ocorrer nessa terça-feira E os horários aí, ó, das 13h30 às 14h30 para quem tem 32 anos E das 14h30 às 15h30 para quem tem 31 anos No posto de saúde central E a vacinação é realizada por ordem de chegada Não é necessário chegar com antecedência nem se aglomerar Pois todos serão vacinados Vacinas salvam vidas Não deixe de se vacinar E para o Paraí também, atenção A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Paraí Convoca os representantes das comunidades e entidades do município Com interesse de incluir atividades no calendário municipal de eventos de 2022 Para que procure a Secretaria com finalidade de comunicar as datas de eventos planejados Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a Secretaria Pelo fone 34 77 12 33 E Beto Guidini, já mandamos um bom dia para quem nos acompanha pela live do Facebook O Atiefra Caro, diretamente do Distrito Federal E a Dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, que nos acompanha aqui de Nova Prata Um abraço para os nossos telespectadores, Thiago Seguimos aí por Paraí A Secretaria de Obras recebe um novo veículo para operações Segundo as informações, na semana passada Foi entregue à Secretaria Municipal de Obras e Viação Um novo veículo para auxiliar os trabalhos da pasta É uma picape Renault Duster Oroch 1.6, quatro portas 2021-2022 Adquiridas com recursos próprios no valor de R$ 91 mil O novo veículo chega para substituir as duas peruas Paraty Volkswagen Que foram leiloadas pelo município juntamente com outros veículos e máquinas No último dia 24 de junho Com o leilão municipal foi arrecadado R$ 474 mil E o objetivo do leilão era renovar e reajustar o tamanho da frota dos veículos Adianta o prefeito Oscar Dallagnol Além do cargo para a Secretaria de Obras O município já recebeu um novo veículo também para atender a administração E o gabinete do prefeito Que foram todos adquiridos com recursos próprios E agora falando sobre o município de Goabiju A vacinação contra a Covid-19 Ela vai acontecer hoje, terça-feira, dia 10 de agosto Para as faixas etárias de 25 e 26 anos Será a primeira dose E será a partir das 9 horas da Unidade Básica da Saúde As pessoas inseridas nessas faixas etárias Serão comunicadas pelas agentes de saúde E se você não for comunicado Entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde Seguindo com as informações da região Pegamos a estrada do campo e vamos para André da Rocha Que na última sexta-feira recebeu a visita do secretário estadual de turismo Ronaldo Santini Ele esteve na prefeitura visitando o gabinete do prefeito Sérgio Moretti E visitou também o município Juntamente com os secretários e os vereadores O prefeito e demais autoridades receberam o secretário estadual O encontro serviu para fomentar o desenvolvimento do turismo na cidade de André da Rocha E também na região Apresentando as perspectivas nesse setor para os próximos anos Na oportunidade foram entregues ao secretário um exemplar do livro Raízes de André da Rocha E uma revista do panorama socioeconômico regional Um projeto executado pela Universidade de Caxias do Sul No polo Nova Prata Onde encontram-se todos os índices da cidade de André da Rocha E dos demais municípios Agradecemos a visita e o empenho em ajudar no desenvolvimento de André da Rocha E ontem, dia 9 de agosto, foi comemorado o Dia Interamericano de Qualidade do Ar A data foi criada como forma de alerta a respeito de riscos da poluição atmosférica Ao bem-estar da humanidade Milhões de pessoas latino-americanas respiram um ar que não atende os padrões de qualidade Estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, OMS Por conta disso, no ano de 2002, a Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental Instituiu o Dia Interamericano de Qualidade do Ar Com o objetivo de conscientizar a população sobre a contaminação atmosférica E seus malefícios à saúde pública No dia 14 de agosto, comemora-se o Dia de Combate à Poluição A celebração surgiu como um alerta às consequências da poluição A poluição afeta todos os seres vivos, incluindo a população humana E suas atividades econômicas e sociais A saúde e o bem-estar humano estão diretamente relacionados com a qualidade do meio ambiente Em suas condições física, química e biológica Cuidar para que tenhamos um planeta livre de poluição é um compromisso de todos Avançamos e vamos a Veranópolis e os recados da Terra da Longevidade Atenção, todas as vacinas disponíveis para serem agendadas hoje, terça-feira, dia 10 Foram esgotadas Assim que novos lotes de imunizante foram recebidos Será comunicada nova data da vacinação para as pessoas com 27 anos ou mais Que vai ocorrer no dia de hoje Então, se você não agendou a sua vacina, não compareça à unidade de saúde E por Veranópolis também A Secretaria da Saúde de Veranópolis informa que nesta semana, dias 11 e 12 de agosto Tem vacinação contra a Covid-19 nos postos de saúde do município Com a aplicação da segunda dose da vacina Dia 11, quarta-feira, tem antecipação da segunda dose da vacina Fiocruz AstraZeneca Para o público em atraso ou para pessoas que possuem agendamento para vacinação No período de 16 a 20 de agosto E dia 12, quinta-feira, tem antecipação da segunda dose da vacina Pfizer Para o público que possui agendamento para os dias 24 e 25 de agosto É importante observar a anotação a lápis no cartão de vacinação Para verificar o período e buscar complementar a imunização contra a Covid-19 Na quarta e quinta-feira Não há necessidade de agendamento Basta se dirigir ao posto de saúde onde realizou a primeira dose da vacina Levando junto documentos de identidade e o cartão de vacinação E em Veranópolis, com o objetivo de comemorar o Dia do Estudante Que será amanhã, 11 de agosto A Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Juventude Vai promover uma live dirigida aos alunos do ensino médio nos seus anos finais A live O Estudo que Cura acontece amanhã, quarta-feira, às 8h20 da manhã Com o palestrante Chiquinho de Vilás O rapper, educador social, pesquisador e palestrante É proponente e diretor do projeto Cultura Hip Hop nas escolas Formado em Relações Públicas e pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas E doutorando e mestre em Diversidade Cultural e Inclusão Social As escolas estão trabalhando com o livro de Chiquinho de Vilás Por meio do projeto Leitura nos Anos Finais E a live ocorre no dia de amanhã para os alunos da Rede Pública de Veranópolis E também para o Veranópolis A UMESM, União Municipal de Estudantes de Veranópolis Promoverá, na quarta-feira, às 19h Uma live em homenagem aos estudantes Com a apresentação do DJ Vini Fantin A live terá sorteio de brindes para as empresas apoiadoras E será transmitida pelo canal da UMESM no YouTube A atividade faz parte da Programação da Semana do Estudante 2021 Promovida pela Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Juventude Seguindo com as informações, vamos até a cidade de Cotiporã A joia da Serra Gaúcha que traz o seu cronograma de vacinação para esta semana De acordo com as informações, a primeira dose aí já está definido, né? Quem terá que receber primeira dose Hoje, 10h08, das 8h30 às 9h30 Os cotiporanenses nascidos no ano de 1986 Amanhã, dia 11, também das 8h30 às 10h30 Os nascidos em 87 E os nascidos em 88 e 89 Comparecerão também no dia de amanhã A segunda dose será no dia 11 do 8 Para quem precisar, das 8 às 9h Aqueles que já receberam a Coronavac no último dia 14 de julho Então, o cronograma aí dispensado Nós temos amanhã os nascidos em 86 Na próxima quinta-feira os nascidos em 80 Não, hoje os nascidos em 86 Amanhã os nascidos em 87 E a segunda dose que também ocorre no dia de amanhã lá em Cotiporã E também para Cotiporã A vacinação contra a gripe segue disponível para toda a população A campanha nacional de vacinação contra a influência Contempla atualmente todos os munícipes que possuem 6 meses de idade ou mais A vacina contra a gripe, uma das mais seguras e eficientes no quesito de prevenção Reduz o número de hospitalizações por pneumonia e a mortalidade por complicações da doença Os contemporâneos que ainda não receberam o imunizante podem buscar a vacinação Na Unidade Básica de Saúde Central Preferencialmente nas terças-feiras, das 7h30 às 19h30 Em horários onde não ocorra a vacinação contra a Covid-19 Para os munícipes contemplados na vacinação contra o coronavírus Deverá ser respeitado o intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação das vacinas Mais informações você pode ter através do contato 54996111431 ou 34462899 Avançando nas informações também temos aí por Cotiporã A oitava conferência municipal de assistência social Que ocorrerá na próxima quarta-feira em Cotiporã Tendo como tema assistência social, direito do povo, dever do Estado Com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social A conferência será realizada no espaço Vida e Saúde A partir das 13h30 Ela será administrada pela coordenadora do CRAS de Cotiporã A senhora Vanessa Pissaia O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Cristiane Falcadi E pelo psicólogo do CRAS, Cristiano Badia Veit Por conta da pandemia, a conferência não será aberta ao público Mas será acompanhada através da transmissão do Facebook da Prefeitura de Cotiporã E agora para o Vista Alegre do Prata Vacinação contra a Covid-19 A Unidade Básica de Saúde de Vista Alegre do Prata Informa que a vacinação contra a Covid-19 Seguirá para a seguinte faixa etária Pessoas acima de 24 anos A vacinação para essa faixa etária acontecerá Hoje, dia 10 de agosto, terça-feira No seguinte horário, às 14h Para maiores informações, ligue para o posto de saúde E você será orientado pelo grupo de imunizações O fone é 54-34-78-11-52 Ou 54-34-78-18-59 Rumamos agora para Guaporé E as informações aí da Terra da Joia e da Langerie Após a revitalização, a rua João Manuel Pereira É entregue oficialmente à comunidade guaporense Segundo as informações, o trecho de 600 metros lineares Recebeu novas pedras basálticas Além de paisagismo e arborização Nos canteiros centrais Por décadas, os moradores da rua João Manuel Pereira Trecho dos cruzamentos da Avenida Silvio Samson E da Zeumiro Seben Na área central de Guaporé Conviveram com problemas de trafegabilidade Os 600 metros eram praticamente intransitáveis Em virtude da quantidade de buracos provocados pela irregularidade do calçamento Foram anos de espera, inclusive com disputas na Justiça Para o recebimento de melhorias Sem a descaracterização da rua Marcada pelos largos canteiros centrais A administração municipal, em comum acordo com os moradores E com as modificações do projeto Readequaram e fizeram um novo calçamento A reinauguração foi no último sábado, dia 7 Com a presença do prefeito Valdir Carlos Fabres E o vice-prefeito Adalberto Bastian E pela cidade de Serafina Correia Projeto Serafina Solidária Recebe doação do comércio local Na última quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021 O projeto Serafina Solidária Recebeu a doação de cestas básicas Da loja Por Menos de Serafina Correia O representante Thais Maia Realizou a entrega dos alimentos Que serão destinados às famílias De situação de vulnerabilidade social O projeto é coordenado pelo gabinete Da primeira-dama Secretária de Assistência Social Educação e Saúde E atua como auxílio As famílias suprindo com alimentos e roupas Os mais necessitados A coordenação do projeto Agradece a loja Por Menos Por colaborar com a comunidade Serafinense A campanha continua Agradece a loja Por Menos Para colaborar com a comunidade Serafinense E a campanha continua Os alimentos agasares podem ser doados Por pontos de coleta da cidade Doe você também Muito bem, Beto Guidini Passado aí todas as informações da região Nós vamos para um rápido break Na sequência a gente volta Com as notícias da Serra e do Planalto E também do estado do Rio Grande do Sul Agora são 8 horas e 28 minutos Conecta Mais TV é muito nossa Voltamos já Um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina Com roupas, calçados e acessórios indispensáveis Para sua apresentação no dia a dia Franco, aqui você encontra o que merece Missa da Igreja Matriz São João Batista Em Santuário de Nossa Senhora Aparecida De Nova Prata Transmissão ao vivo Todos os domingos Às 8 horas da manhã Apoio Basalto Santo Antônio Basile Um Santo Café Casa Trevo De Máquinas E Algor Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Andas Paludo Pneus Tradição e qualidade São atributos que definem sua trajetória Sendo a primeira empresa do país A obter a certificação do Inmetro Para todos os tipos de reforma E também uma das pioneiras no segmento A obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus Com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus Mais uma novidade para os clientes da Adionet Telecom Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount Na Paramount+, tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet Abra o aplicativo e clique em iniciar Depois, clique na opção outras operadoras Na tela seguinte, selecione Adionet e entre com seus dados de acesso Os mesmos que usa para a central do assinante Pronto! Mais entretenimento em um só lugar Com programação para toda a família É na Paramount+. Superar este momento Em que o mundo une esforços pelo bem de todos Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor Em que o cuidado nunca se fez tão necessário A saúde tem sido a prioridade Para nós, ela sempre foi Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas Para que elas possam viver mais e melhor Superar este momento juntos Esse é o plano Unimed No próximo dia 11 de agosto No programa Mulheres Estaremos recebendo o cabeleireiro Delto Piacentini Falando sobre apliques, penteados e muito mais Não percam! Na Tana Roda Pneus A qualidade e segurança são prioridades Conta com máquina de calibragem de nitrogênio Testes comprovam a economia de combustível E até 75% menos de falhas Além de melhorar a travagem das rodas Eliminar a corrosão interior Reduzir a oxidação Diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus Tana Roda Pneus O autocenter mais completo da região E vamos voltando, Beto Guidini Para este segundo bloco Nesta manhã chuvosa Abafada, talvez calorenta Mas que vai fazer frio Porque a gente ainda está no inverno, Beto Guidini Quem está com saudade da primavera? Será que ela demora muito para chegar? Mais um tempo Vamos ter que passar por essa, né Tiago? E a previsão do tempo é de Tempo cumprido com chuva aqui em Nova Prata Mínima de 11 graus A máxima Poderá chegar aos 20 graus Neste momento fazem 14 graus aqui em Nova Prata 8 horas e 33 minutos E nós seguimos com as informações da Serra e do Planalto A prefeitura de Antônio do Prado prossegue Reuniões sobre internet fibra ótica no interior A prefeitura pradense prossegue as reuniões em localidades no interior Com o intuito de entender quantas famílias são favoráveis à instalação do caminhamento de internet fibra ótica Antes de iniciar os trabalhos, a instalação dos cabos Que serão adquiridos pela administração sem nenhum custo aos moradores A ideia é ouvir e identificar qual a demanda pelo serviço Cada família terá apenas um custo da instalação Hoje serão realizadas reuniões e também nos salões das capelas Da Salete também a presença de representantes da capela e Isidoro Seguindo com as informações, após o tombamento O prédio da subprefeitura de Nova Pádua Deverá se tornar a biblioteca pública e o museu municipal Segundo as informações, o projeto de restauro Foi apresentado na Câmara de Vereadores na última quinta-feira E a audiência pública do tombamento do prédio da subprefeitura Ocorreu no mesmo dia na Câmara de Vereadores No evento foram apresentados os projetos de restaurações e intervenções do prédio O objetivo é adequar a edificação com a infraestrutura necessária Para o funcionamento das atividades do museu e da biblioteca municipal No encontro foi apresentado o projeto arquitetônico Envolvendo o restauro da subprefeitura A construção de uma biblioteca que estarão interligados Também foi exposto todo o processo histórico do prédio Levado pelos historiadores Gisele Lovato, Valhati e Nair Panizon Baroni A autoria do projeto arquitetônico é da arquiteta e urbanista Do departamento de planejamento Graziella Verde A equipe técnica é formada pelo engenheiro Nicolas Dalbó E a assessora de restauro Leila Scheder E a gestora cultural Cristina Schneider Que estão envolvidos nesse trabalho de restauração do prédio E olha que coisa inusitada ontem Um delegado é encontrado morto na sede da Polícia Federal em Caxias do Sul O policial federal foi encontrado morto com um tiro na cabeça No início da tarde da segunda-feira em Caxias do Sul O corpo estava em uma sala da sede da Polícia Federal Na Avenida Júlio de Cacires, número 150, no segundo andar No bairro Nossa Senhora de Lourdes Colegas de trabalho teriam ouvido um estampido E ao entrar na sala do policial o encontraram caído Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Foi acionada e constatou a morte do policial Que era delegado de Polícia Federal do Paraná E estaria em Caxias para a realização de uma operação E nesse momento a perícia também fez um Instituto Médico Legal Fizeram o levantamento do local onde houve a ocorrência O nome do delegado não foi divulgado E a polícia trabalhou com uma hipótese de suicídio De acordo com o delegado de Polícia Federal do Caxias O atendimento foi suspenso e cancelado na segunda-feira Curioso mesmo esse caso Segundo os relatos aí de algumas pessoas que estavam no prédio Ouviram o estampido do tiro E depois o delegado estava aí, né Morto com um tiro na cabeça Que coisa complicada o que passa na cabeça das pessoas Dentro da própria delegacia Dentro da própria delegacia Isso dá um contorno bastante enigmático a essa situação Enfim, seguimos assim que novas informações forem repassadas A gente traz para você Mas o caso é basicamente esse Avançando com as notícias Os pedágios e a infraestrutura Serão um tema de encontro aí entre o governador do Estado Os vereadores, prefeitos e vices que pertencem ao PSDB Vereadores da bancada do PSDB de Caxias do Sul Estarão aí viajando a Porto Alegre Acompanhados do prefeito Adilode Domênico E da vice Paula Iores Todos do partido do PSDB Mesmo do governador Eduardo Leite O objetivo do encontro que ocorrerá no Palácio Piratini Às 16h30 é para servir e tratar de dois assuntos Segundo as informações, as concessões e a infraestrutura rodoviária da Serra Segundo a líder da bancada tucana no plenário da Câmara de Vereadores O assunto dos pedágios é amplamente discutido E tem causado desconforto da forma que as concessões são feitas E é importante discutir essa situação para averiguar de que forma esses pedágios serão implementados E a segunda edição da campanha de recolhimento de vidros coleta 3,5 toneladas A terceira edição da campanha de recolhimento de vidros coletou 3,5 toneladas em farroupilha A ação liderada pela Associação Farrupilhense Proteção ao Ambiente Natural A FAPAM com apoio da Secretaria Municipal de Ambiente Ocorreu na manhã de sábado No estacionamento do Centro de Atendimento ao Cidadão O presidente da FAPAM, José Pancoto, ressaltou que essa atitude dos farroupilhenses Além de colaborar com o meio ambiente É uma forma correta de realizar o descarte desse resíduo Ele lembrou que a campanha terá continuidade sempre no primeiro sábado de cada mês no mesmo local E a próxima campanha já está programada para o dia 4 de setembro Seguindo com as informações, a Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Autistas É instalada em Caxias do Sul O Legislativo de Caxias do Sul instaurou a Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Autistas O encontro foi realizado na última quarta-feira na sala de comissões dos vereadores Onde foi discutido o cronograma de planejamento do grupo parlamentar Segundo os objetivos, é debater e analisar as políticas públicas voltadas à população autista E auxiliar nas demandas para que as famílias tenham melhores condições de atendimento e apoio Uma das propostas é auxiliar a criação do Centro Especializado para as Crianças e Jovens com Autismo Semelhantes à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Farroupilha Que presta serviços de desenvolvimento multidisciplinar para este público E o 12º Batalhão amplia ações de policiamento no interior de Caxias do Sul O distrito de Criúva, que fica a 54 km do centro urbano de Caxias do Sul Foi excluído como 12º Batalhão Policial Militar Para iniciar uma série de ações de policiamento comunitário A atividade foi realizada na tarde da sexta-feira Na ocasião, na sede do distrito, recebeu a base imóvel, a patrulha rural e o canil do batalhão Além do helicóptero do 3º Esquadrão do Batalhão de Aviação da Brigada Militar Segundo o capitão Everton Corte, comandante da 1ª e 2ª Companhias do 12º Batalhão O objetivo é aproximar de forma efetiva a polícia da comunidade A troca de informações resultando no aperfeiçoamento da prestação de serviços de segurança pública É outro ponto citado pelo oficial E o capitão Corte complementa que, nas próximas semanas A mesma ação está programada para demais distritos de Caxias do Sul Indo para o Planalto Médio, em passo fundo, olha a inovação Uma campanha vai ofertar descontos para quem tiver as duas doses da vacina do Covid em dia Segundo as informações, entidades empresariais e sindicatos Querem incentivar as pessoas que façam a segunda dose da vacina Por considerarem que essa é a forma de retomar a rotina econômica E segundo as informações, a campanha é A primeira é importante, a segunda salva O nome da campanha é um incentivo à imunização completa contra a Covid-19 Lançada pelas entidades empresariais de passo fundo E vai dar prêmios e brindes para as pessoas Que apresentarem a carteirinha com as duas vacinas As empresas parceiras estão identificadas com o cartaz da campanha Quem quiser integrar deve entrar em contato com sua entidade assistencial Agora são 8 horas e 42 minutos O município de Protásio Alves iniciou ontem, segunda-feira, dia 9 A confecção do cartão credencial para idosos e portadores de necessidades especiais Em junho foi assinado o decreto que disciplina a confecção E agora o serviço está disponível A assistente social Juliane Bessegato explica melhor sobre este projeto Vamos conferir Então esse decreto municipal do dia 16 de junho de 2021 Ele visa a confecção do cartão credencial de estacionamento Tanto para pessoas idosas como para pessoas com deficiência Que permite então o estacionamento de veículos em vias e logradouros públicos E isenção de estacionamento rotativo pago Confeccionamos essa carteirinha Que dá o direito a essas pessoas a utilizarem essas vagas de estacionamento Então as pessoas interessadas deverão dirigir-se ao CRAS Foi disponibilizado segundas-feiras e terças-feiras Das 8h30 às 11h30 da manhã Para que as pessoas venham e façam a sua inscrição Para isso é necessário que eles tragam alguns documentos Como são dois tipos de credenciais idosos e deficientes A diferença é que para pessoas com deficiência É necessário um atestado médico com o SID Assinatura do médico data para encaminhamento Junto com cópia de identidade Cópia do documento do veículo Carteira de habilitação No caso em que houver Que o condutor for o requerente E comprovação de residência no município de Protássio Para as pessoas idosas Precisa o documento oficial de identidade Carteira de habilitação Comprovante de residência E comprovante do veículo Documento do carro Essa carteirinha tem validade de dois anos É válida em todo o território nacional A utilização do cartão vai ser Quando a pessoa for ocupar a vaga Ela precisa deixar a carteirinha em cima do painel do veículo Identificando Tem o nome Ela é frente e verso Na frente tem os dados E atrás vai ter o nome da pessoa Autorizada a ocupar a vaga Então deixa em cima do painel Caso tenha alguma fiscalização Alguma cobrança O documento está ali para ser apresentado Então em ambos os casos Tanto para pessoas idosas Como para pessoas com deficiência As pessoas passageiras Que não são os condutores do veículo Podem fazer a sua credencial A sua carteirinha Para ser utilizada nas vagas de estacionamento Então para dúvidas Questionamentos Com relação aos documentos Que precisam ser entregues Podem ligar aqui para o CRAS No 3276-1228 Que a gente passa todas as informações Que vocês precisam Tirando as dúvidas Para a emissão da carteirinha Então A população de Protássio Alves Informe-se sobre o cartão preferencial Idosos e portadores de necessidades especiais Têm acesso a esse benefício Seguimos com as informações Do estado do Rio Grande do Sul Beto Guidini Isso mesmo Tiago Vamos seguir agora pelo estado Agora são 8 horas 46 minutos E a nova massa de ar polar Ingressa no Rio Grande do Sul Nesta terça-feira E trará marcas negativas Ainda não é hora para guardar De vez as roupas de inverno Edredons e cobertores O inverno segue no Rio Grande do Sul E uma nova massa de ar polar Ingressará no território gaúcho A partir de hoje, terça-feira Depois da frente fria Irá trazer a chuva De acordo com a METSUL Ela não será tão intensa Quanto os 13 episódios anteriores Mas deverá provocar geada E temperaturas negativas Entre quinta e sexta A nova massa de ar polar Inclusive será menos abrangente No Brasil As anteriores foram além Dos estados do sul E se espalharam por São Paulo E Rio de Janeiro Esta não Ficará mais concentrada No Rio Grande do Sul E Santa Catarina As madrugadas mais frias Do estado serão Especialmente as de quinta e sexta Embora o interior gaúcho Tenha a chance de registrar cenário Semelhante a partir da quarta No oeste e no sul, por exemplo Pelo tempo mais aberto e seco A madrugada da quarta Já deve ser congelante, Tiago Não acredito Congelante Eu já estava contando Que podia botar Ensacolar aí os casacos E os cobertores E guardá-los bem no fundo do baú Mas não é dessa vez Não será dessa vez Muito bem Aguardaremos o frio chegar Nós somos um povo aqui Do sul do país Estamos acostumados com isso E não vemos problema Enfim Chega o inverno Mais uma vez E a gente resiste Dizem que quem passa agosto Passa o ano inteiro Tinha uma lenda antiga Não, não lembro Não lembro, Tiago Mas é bom saber É, diz que quem é muito, 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 muito idoso Assim, não sabe se está do lado de cá Ou do lado de lá, né Os mais antigos diziam Se passar o agosto Vai embora Passa mais um ano Então, foco, força e fé Que a gente já está no dia 10 Falta só mais 21 dias Para terminar o mês mais longo do ano Avançando com as informações Beto, nós vamos aí saber Que o Rio Grande do Sul Também recebe 60 mil doses Da Coronavac O governo do estado Espera mais 125 mil doses Da Pfizer Que deverão chegar Entre a noite de ontem E amanhã de hoje Ainda não foi confirmado O recebimento dessa carga O Rio Grande do Sul Recebeu ontem 60 mil doses Da Coronavac Enviadas pelo Instituto Butantan E o governo Ainda não revelou Quando as vacinas Serão distribuídas Se será entre Sexta-feira Ou sábado Que já haviam sido Enviadas no último Final de semana Mais de 390 mil Imunizantes Beto, para quem acompanhou Toda a vacinação Como nós acompanhamos Desde o começo do ano Repassando informações Teve períodos que Ficamos aí Sem imunizantes Sendo entregues Para os estados Teve interrupção Na campanha de vacinação Mas De um tempo para cá Dá para dizer Uns 60 dias para cá Mais ou menos Toda semana Novas cargas São recebidas Pelo Estado E distribuídas Pelas coordenadorias Regionais A campanha de vacinação Avança em passos largos A população Está aderindo Na sua grande maioria As vacinas E a gente vai aí Ficando contente Porque os números Vão de fato Despencando Parece que a pandemia Vai sendo controlada Nesse momento Pela chegada Da vacina Demoramos muito Para chegar nesse patamar E esperamos nos manter Se as variantes Não nos sacanearem E não derem um dible Um balãozinho Na gente Nós conseguiremos Superar esse momento E quiçá Retomar a uma normalidade Isso mesmo Tiago Agora A Secretaria da Educação Do Rio Grande do Sul Abre o processo De contratação temporária De 4 mil professores O processo Para a contratação Temporária De 4 mil professores Foi iniciado Pela Secretaria Estadual da Educação Na segunda-feira Os docentes Que atuarão Em escolas De todo Rio Grande do Sul Deverão lecionar As disciplinas De língua portuguesa E matemática Conforme o governo Do Estado Os educadores Que irão suprir A demanda Do aumento Da carga horária Das matérias Algo que ocorrerá No segundo semestre A colocação De mais horários Se justifica Para a recuperação E aceleração De aprendizagem De alunos Afetados pela pandemia Do coronavírus Os professores Inscritos Em processos Anteriores Iniciados em 2019 E 2020 E até mesmo Neste ano Terão dois dias Para manifestar O interesse Em partir Da divulgação Da vaga disponível Para isso É necessário Manter o cadastro Atualizado E estar atento Ao e-mail Que receberão Com a disponibilidade Do posto Avançando Com as informações Beto Deputados Apontam Contradições No plano De concessão Das rodovias E da implantação Das novas praças De pedágio Que bom Que os deputados Enxergaram Essas contradições A gente está vendo Elas Faz alguns dias O plano De concessão Das rodovias Do Palácio Piratini Tem gerado Um debate Com a sociedade E também Preocupação Por parte Dos deputados Estaduais Os parlamentares Alegam Que a falta De informação Concreta E o comprometimento Do governo Em manter O debate E participar De audiências Públicas Que a Assembleia Legislativa Pretende Realizar O programa Avançar RS Visa implantar 22 novas praças De pedágio Nas rodovias Gaúchas Sendo 5 Na Serra E foi tema De um encontro Entre integrantes Da frente parlamentar Em defesa Dos usuários Das rodovias Concedidas Do Rio Grande Do Sul E os secretários Estaduais Na última Quinta-feira Nessa reunião Um dos deputados Presentes Pepe Vargas Do PT E o presidente Da frente Legislativa Entregaram Documentos Ao chefe Da Casa Civil Arthur Lemos Júnior E apontam Problemas Na proposta Do governo Eduardo Leite Pepe considera Que as tarifas São muito elevadas Porque se pretende Cobrar um valor De outorga O petista Opina Que o Piratini Quer fazer Caixa De forma Imediata Para pagar A conta E para quem Pagará a conta Serão os usuários Ele discorda Na limitação Dos descontos Ofertados As tarifas Básicas Em 25% E informa Que licitações Sem valor De outorga É possível Atingir desconto De até 54% Nesse sentido Pepe Vargas Considera Que as tarifas Serão caras Por 30 anos Período Proposto Pelo governo Beto Guidini É celebre Levantada Por Pepe Vargas E por outros Deputados Da Assembleia Legislativa São aí Bastante Latentes Por que O governo Aparece Que se avançar RS Já diz Onde vai ter Praça de Pedagem Já diz Quanto é Que vai ser A tarifa E que por 30 anos Vai ser essa Realidade E muitos locais As obras Vão começar Daqui 20 anos Ou seja A gente vai estar Pagando Duas décadas Para depois A obra De melhoria Começar Antes disso Vai ter uma roçada Uma pintura Uma plaquinha nova Aquela coisa Aquela bijuteria Mas de brinco Não se vive E aí Essa situação Toda que nós temos Com essas concessões É um bom programa? Sem dúvida nenhuma Conceder As rodovias A iniciativa privada É uma tendência Que a gente acompanha Em outros lugares Do mundo Também Para facilitar A modernização Uma melhor pista De rodagem Enfim Todas essas circunstâncias O problema é Que nós estamos falando Nas tarifas propostas Que geram em torno De R$ 7 a R$ 9 Isso nos carros De passeio Sem falar Na esfera Dos caminhões Dos ônibus E dos transportes De carga Que vão encarecer Toda a cadeia De produção Agora basta saber O debate está Bastante exposto E entruncado O Palácio Piratini Quer andar A passos largos Na instalação Dessas concessões A Assembleia Legislativa Vem segurando O manote Desse freio E agora A gente vai ter Que aguardar Algumas posições Regionais Já apontam Que o modelo De dado Pelo Palácio Piratini Não é o melhor Possível Isso deve ser Rediscutido E novos prazos São solicitados Para não se fazer Tudo a toque De caixa E depois A população Ter que arcar Com esse custo Quem transitava Entre Farroupilha E Caxias Nos anos 2000 Vai saber Dessa situação Que eu estou falando A estrada Era concedida Tinha lá Uma concessão Para RS-122 Mas tinha um pedágio Que a época Custava 7 reais E era um verdadeiro Rombo No passageiro Que tinha que Trafegar Nessas rodovias Então Fica esse exemplo Nefasto Daquele pedágio Predatório Que existia Entre essas duas Grandes cidades E a gente Não quer Que isso se Repita Beto Guidini É, mas está acontecendo Né Tiago E agora Seguindo com as informações Do estado Porto Alegre Ultrapassa a marca De mais de 50% Da população Vacinável Com esquema Completo Segundo a Prefeitura Mais de 550 mil Pessoas Já receberam A segunda dose Ou a dose única Contra a Covid-19 E Porto Alegre Ultrapassou a marca De 50% A informação Foi divulgada Na manhã De segunda-feira São 550 mil Cidadãos Que já Receberam A segunda dose E somente Com as duas doses As pessoas Estarão Completamente Protegidas Por isso Ressaltamos Que a importância De os Porto Alegre Ficarem atentos Ao prazo Da carteira E complementarem A imunização Ressaltou o secretário Municipal da Saúde Mauro Esparta De acordo Com Esparta Com esse ritmo De vacinação A expectativa É vacinar Toda a população Adulta Até o final De agosto E o avanço Da vacinação Na capital Proporciona Hoje A imunização De pessoas De 26 anos Ou mais E as doses Extras Foram descarregadas Na última sexta-feira E no sábado Que garantiram A chegada Das aplicações Para esse público Seguindo com as informações Olha aí A Unijui Vai capacitar Mulheres Para o empreendedorismo Em projeto Estadual O foco Será no planejamento Na execução E no monitoramento De negócios E empreendedoras Segundo as informações A Fundação de Integração E Desenvolvimento Do Noroeste Do Estado Mantenedora Da Unijui Foi selecionada Para realizar A captação De mais De 1.500 Mulheres Por meio Do programa Estadual RST Mulheres E empreendedoras A iniciativa A iniciativa Tem como objetivo Ofertar Ferramentas Necessárias Para o Empreendedorismo Feminino E também Estimular A participação Da mulher Nos processos De geração De trabalho E emprego E renda A Unijui Aguarda A assinatura Do convênio Para iniciar As atividades E falando Da Unijui Também O Museu Antropológico De La Unijui Volta A receber Público Em agosto O Museu Antropológico Diretor Pestana Da Universidade Regional Do Noroeste Do Estado Do Rio Grande do Sul A Unijui Reabre as portas Em agosto Após quase um ano E meio De portas Fechadas Para o público Em função Da pandemia Visitações Já podem ser Agendadas Pelo e-mail Também Da Unijui A instituição Tomou esta decisão Após o ponderar Sobre a diminuição Da média móvel De contaminação Por Covid-19 E o avanço Da vacinação A reabertura Irá acontecer De forma controlada Com agendamento Para todas As atividades De pesquisa Ou visitação Grupos De no máximo Dez pessoas E apenas Uma visitação Por turno A exposição Do a longa duração Abre as portas A partir do dia 3 de agosto A Unijui Afirma Que irá Seguir Todos os protocolos De segurança Sanitária E normas De controle Além do controle De pessoas Do local Será requisitado O uso Obrigatório De máscaras E também Será feita A higienização Constante De todos Os espaços Muito bem Então a retomada Das atividades Nos seus mais Diversos segmentos Aí vão ganhando Forma e cor No estado Do Rio Grande do Sul Nós vamos Para um rápido Break Na sequência Nós voltamos Com esporte E também As informações Da economia Da agricultura E do mercado Financeiro Fique conosco Manda um abraço Para a dona Márcia Turani Que está nos acompanhando De Guabiju Beto Um abraço Para a nossa Telespectadora Tiago Agora são Oito horas Cinquenta e nove Minutos Quando é que está Mais TV É muito nossa Voltamos já O Sim de Lojas O Sim de Lojas trabalha Para representar Fortalecer E transformar O varejo Todos os dias Porque o fim do dia Não é o fim do trabalho A porta da loja Se fecha Mas nós continuamos Abertos Para a inovação Sim de Lojas Regional Nova Prata Inspiração Para transformar O varejo Músicas Convidados E bom humor Benaz Toda quinta Na Conecta Mais Na Tana Roda Pneus A qualidade E segurança São prioridades Conta com Máquina de calibragem De nitrogênio Testes comprovam A economia De combustível E até Setenta e cinco Por cento Menos de falhas Além de melhorar A travagem Das rodas Eliminar A corrosão Interior Reduzir A oxidação Diminuir Falsos alarmes De monitoramento Da pressão Dos pneus Tá na Roda Pneus O autocenter Mais completo Da região Superar este momento Em que o mundo Une esforços Pelo bem de todos Em que estar distante Das pessoas É a maior Demonstração De amor Em que o cuidado Nunca se fez Tão necessário A saúde Tem sido a prioridade Para nós Ela sempre foi Cuidamos de mais De 18 milhões De pessoas Para que elas Possam viver mais E melhor Superar este momento Juntos Esse é o plano Unimed Paludo Pneus Tradição e qualidade São atributos Que definem Sua trajetória Sendo a primeira Empresa do país A obter a certificação Do Inmetro Para todos os tipos De reforma E também Uma das pioneiras No segmento A obter a certificação Da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser A melhor solução Em pneus Com foco E respeito Ao transportador Paludo Pneus Um lugar onde o estilo E o conforto Importam Franco Moda Masculina Com roupas Calçados E acessórios Indispensáveis Para sua apresentação No dia a dia Franco Aqui você encontra O que merece A GW Publicidade Está elaborando O novo Guia Telefônico De Nova Prata 2021 Sendo este O décimo Quinto ano Consecutivo Ao receber A visita De nosso representante Reserve espaço Para o anúncio De sua empresa O pagamento Do anúncio Só será efetuado Após a publicação Do mesmo Além da versão impressa Também disponibilizamos O seu guia Na versão online Representante Para Nova Prata Júlio César Lazzarotto 99973 9993 E GW Publicidade 3632 4001 E retornamos Para o nosso terceiro bloco Nesta manhã de terça-feira Para falar agora Sobre o esporte Quais são as boas novas Beto Guidini Agora são 9 horas 2 minutos A previsão do tempo Para esta terça-feira Será de tempo Nublado Com chuva Mínima de 11 graus Já máxima Poderá chegar aos 20 graus Neste momento Fazem 14 graus Aqui em Nova Prata E começamos pelo esporte Falando sobre o Grêmio Mas eu vou deixar Para você falar Obrigado Beto Guidini Até porque fazia tempo Que eu não conseguia Dar uma notícia Dessas aqui E consegui ser um pouco feliz O Grêmio venceu ontem Amém Aleluia Glória a Deus Bens a nosso senhor Do bom fim Porque o Tricolor Conseguiu Muita reza Olha com muita Está no grupo Do Conecta News Aí Matheus Pega a notícia lá Que a gente mandou Nesta manhã Segundo as informações O Tricolor De Porto Alegre Conseguiu 3 pontos Na tabela Lutando contra um concorrente Direto Ao rebaixamento Era a equipe Do Chapecoense E o Felipão Valorizou a vitória E disse que o que ele quer É ponto Para tentar sair O mais rápido possível Aí da zona Do rebaixamento Ele disse aí Pretendemos que a equipe Tenha um procedimento melhor Mas queremos os pontos Não adianta pensar em beleza Não vai adiantar nada Eu quero É ponto Podem ficar bravos comigo Me taxar disso Ou daquilo Quero sair dessa situação Se tiver que optar Em algum momento Por beleza Ou ponto Eu opto pelos pontos No melhor estilo Felipão Aí de falar O Grêmio ontem Conseguiu somar Os 3 pontos E avançar Na tabela De classificação O Tricolor O Tricolor Dá para dar até uma aliviada Estava demorando Agora falando do Inter O Aguirre projeta A reação do Inter Após a goleada Que foi um baile Sobre o Flamengo No Maracanã Né Tiago O técnico Diego Aguirre não escondeu A satisfação Ao falar Da goleada Do Inter Por 4 a 0 Essa vitória Venceu Essa semana Na rodada Dá para dar Uma trégua Porque estava Bastante complicado E o Comitê Olímpico Brasileiro Comemora O recorde De medalhas A melhor Olimpíada Da história Do Brasil Festeja Essa boa Atuação Dos atletas E reforça Que não houve Nenhum caso De Covid-19 Na sua delegação A entidade Elevou 68 mil Máscaras Descartáveis 2.400 Máscaras N95 E divulgou Que entre os 317 atletas 96% Haviam tomado A primeira dose Da vacina E o Comitê Olímpico Comemorou Os resultados Foram 21 pódios Com 21 medalhas Sendo delas 7 medalhas De ouro 6 de prata E 8 de bronze A 12ª Colocação Colocaram O Brasil A frente Da Nova Zelândia De Cuba Da Hungria Da Coreia Do Sul E da Espanha Países que até então Eram mais tradicionais Que o Brasil Abre aspas Tivemos a melhor Campanha no Brasil Em Jogos Olímpicos Nós entregamos O que tínhamos Como meta Claro que o sarrafo Subiu E queremos continuar Com esse objetivo Explicou Paulo Vanderlei Presidente do COBE Ficamos em 12º lugar No mundo Com 206 países É o reforço De 87% Dos recursos Que foram Canalizados Para a atividade E fim Com transparência Continuou Então Ótima gestão Do COBE O Brasil Aí ficou Só para te ter uma ideia Beto Guidini A gente está em 12º lugar Em 9º Está a Alemanha Em 8º Está a França Em 7º Está a Holanda Ficamos muito próximos Dos países Mais desenvolvidos Que sempre alcançam Excelentes resultados Dessa vez Sim dá para dizer Que orgulho De toda a delegação Brasileira Porque fomos muito bem E aí na foto Isaquias Queiroz O remador Que avançou E conseguiu Tirar para nós A medalha Na canoagem E também Se sagrou Como herói O segundo pódio Um bicampeão olímpico Muito bem O Brasil Estava muito bem Nessa Olimpíada Foi muito bem Nessa Olimpíada E essa notícia Ela poderia estar Na economia Mas ela está No esporte Fora do Barcelona Messi Deixará o prejuízo De 300 milhões De reais Por ano A Espanha Segundo as informações O craque Lionel Messi Não é mais jogador Do Barcelona O clube Comunicou oficialmente A saída do craque argentino Que deixará saudades Não somente Dos torcedores Do clube Mas também Ao governo Espanhol A saída Dos jogadores Extrapola As questões Futbolísticas E significa Um duro golpe Para o tesouro E os cofres Da Espanha De acordo Com as informações Atualmente Ele tem Que declarar Cerca de metade De tudo Que recebe Em salário Ou seja Um número Próximo De 50 milhões De euros Por ano 300 milhões De reais Assim É um dos maiores Contribuintes Daquele país Estima-se Que sem Messi Na liga A receita Deixará De arrecadar Valor equivalente A pago Por cerca De 120 mil Pessoas De classe média Números Não conta Que Messi Pagou ao tesouro Mais de 370 milhões De euros Em impostos Entre 2017 A 2021 Ou seja Cerca de 2,5 Bilhões De reais É dinheiro E tu sabe Por que ele está Indo embora Da Espanha Beto Guidini Olha Eu sei Que ele está Pretendendo Para o PSG Pelo mesmo Motivo Que grandes Outros Astros Do futebol Deixaram A Espanha Cristiano Ronaldo Saiu do Real Madrid Messi está saindo Do Barcelona Existe uma questão Vinculada também A cantora Shakira Beto Guidini É tudo em impostos Que também está Pendurada aí Com o fisco Espanhol O próprio Neymar Que deixou aí A Espanha Para o Paris Saint Germain Deixou o Barcelona Também Está com uma questão Pendente Porque o governo Espanhol É a mordida É bastante grande Aí para cima Desses super salários Tanto é que Metade de tudo Que o Messi Ganhava Ficava Para o Tesouro Espanhol E vai causar Esse prejuízo A saída De Lionel Messi Para o futebol Francês Não é porque A França Esteja em grande Ascensão E o Paris Saint Germain Seja aquela Pompa toda É um grande time Sem dúvida Nenhuma Mas Perto do Barcelona Que já foi a maior Potência mundial Durante Diversos Anos Consecutivos A gente tem Uma situação Ambígua E a questão Toda É do ponto De vista Fiscal Os jogadores Não querem Mais pagar Metade De tudo Que ganham Para o governo Espanhol Por isso Buscam Outras Alternativas França Como no caso De Messi Agora Itália Como foi Cristiano Ronaldo Indo Para Juventus Enfim Problema Complicado Para se resolver Já imaginou Beto Guidini Tudo que você ganha Metade Para o governo Espanhol Aposto que tu Vinha morar No Brasil Aqui pelo menos É só um quarto É só um quarto Agora falando Agora sim Vamos falar sobre Economia São 9 horas 11 minutos A balança comercial Registra alta De 43% No superávit De 2021 A balança comercial Brasileira Registrou um superávit De 45,99 bilhões De dólares No acumulado Do ano Até a primeira semana De agosto Em alta De 43,4% Pela média Diária Na comparação Com o período De janeiro Agosto De 2020 A corrente Do comércio Soma Das exportações E importações Chegou a 289,02 bilhões De dólares No período Um aumento De 34,5% A atual corrente Do comércio É reflexo Do desempenho Das exportações E somam 167,51 bilhões De dólares Em alta De 35,4% E das importações Que aumentam 32,9% Alcançando 121,51 bilhões De dólares Os dados Foram divulgados Na segunda-feira Ontem Dia 9 Pela Secretaria De Comércio Exterior A SESECS Do Ministério Da Economia Por falar em impostos Quem paga O quanto paga E o que paga Olha a desigualdade Tributária Isso é um problema Crônico no Brasil Também Os ricos Do Brasil Pagam Imposto De renda Mais baixo Que em 85 países O imposto Máximo É de 27,5% Para quem Ganha Mais de 4.665 reais Em países Em países Parecidos Pessoas Pessoas Com essa Renda Pagam Menos De 15% E Super Ricos Pagam Até 40% O Brasil Paga Muito Imposto Depende Do ponto De vista No consumo Das Empresas O país Tem uma Carga Tributária Pesada Em comparação Com outras Economias O que Resulta Em Produtos E Serviços Mais Caros Do que Em Vários Lugares Do Mundo Na Renda Porém O Brasil Está Em Muitos Casos Entre Os Líderes Do Imposto Baixo É O Caso Do IR O famoso Imposto De Renda O Tributo Que É Descontado Diretamente No Salário Dos Trabalhadores Como Todo O Resto Do Mundo O Imposto De Renda É Progressivo Ou Seja É Dividido Por Faixas De Rendimentos Com Alíquota Que Fica Maior Conforme Crescem Também Os Ganhos Mas No Brasil Ele É Menos Progressivo Que Nos Outros Países As Faixas De Boa Parte Das Demais Alíquotas Aquelas Aplicadas Sobre Os Mais Ricos Sobem Aqui Na Tabela É De 27,5% E A Baixa Que É Boa Parte Dos Países Tem Um Perfil Parecido Também Com Os Desenvolvidos Que É Aplicada A Quem Tem Menos Que Os Seus Pares Em Outros Países Enquanto A Classe Média Acaba Pagando Muito Mais Enfim A Discussão Das Faixas Do Imposto De Renda Que Não Saiu Do Lugar E Permanece Estanque Porque Nós Estamos Discutindo É Claro O Voto Impresso Então Enquanto A Tensão Da População Tá Focada Nessas Outras Questões O Imposto De Renda Vai Comendo Seu Salário E A Inflação Também E Você Não Dá Bola Nisso Porque Tá Preocupado Com O que Vai Acontecer Em 2022 É Dessa Forma Que O Estado Brasileiro Lida Com As Suas Questões Tirando De Você Enquanto Te Distrai Com Com Comédia Para Inglês ver E Olha Essa Parece Piada Mas Não É Tiago Já A GM Lucra 72 Reais Com Carro Elétrico Mais Vendido Do Mundo E Está Tudo Bem Segundo Wing One Mini EV É O Carro Elétrico Mais Vendido Do Mundo E Existe Um Detalhe Curioso A General Motors Dona Da Chevrolet E Também Da Marca Chinesa Lucra 89 Yuans Por Unidade E Isso Dá Somente 72 Reais Na Conversão Direta Só Que Na Escala Que Proposta Faz Sentido Porque Neste Ano A Ideia É Comercializar 400 Mil Unidades Desse Modelo E Embolsar 28,8 Milhões De Reais Essa Máquina De Fazer Dinheiro Considerado Como A Versão De Entrada Que Custa 28,8 Yuans Ou Seja Cerca De 23 Mil Reais A Apertada Margem Revelada Pelo Site Chinês Fiscar Não Chega A Ser Surpreendente Mas Não Existe Outra Forma De Ganhar Dinheiro Com Mini EV Já Que Todos Os Anos Os Fabricantes São Analisados Pelo Governo E Somam Pontos A Cada Veículo Elétrico Vendido E Também Pedem A Cada Modelo A Combustão Como É o Nome Do Carro Beto É Mini EV Muito Bem Olha Ali A Alternativa Que Vem Lá Do Outro Lado Do Mundo Uma Subsidiária Da General Motros Indo Para Parte Da Agricultura Que Nós Temos Agora A Contratação Do Crédito Rural Deve Crescer 16% Já No Primeiro Mês Segundo As Informações Do Ministério Da Agricultura Os Investimentos Sumaram Cerca De 6.8 Bilhões De Reais Uma Alta De 38% E As Operações De Custeio Subiram Para 16 Bilhões Uma Alta De 12% Essas São As Informações Da Contratação Do Crédito Rural No Mês De Julho O Primeiro Mês Da Safra Considerada No Calendário 2021 2022 Que Teve 27 Bilhões Derramados No Mercado Agrícola Para Financiar A Safra Seja Através Da Compra De Máquina Equipamentos Ou Do Custeio Direto De Insumos E Sementes E O Ministério Da Agricultura Detalhou Essas Informações Porque Estamos Em Época De Liberação De Recursos Para O Plano Safra Beto Guidini É Falar Em Plano Safra Os Bancos Do Rio Grande Do Sul Devem Liberar 7 Bilhões De Reais A Produtores Da Safra 2021 2022 Além Do Banco Sul Que Anunciou No Início Do Mês 5,2 Bilhões De Reais A Incentivo Ao Agronegócio Gaúcho A Safra 2021 2022 Os Produtores do Sul Poderão Contar com Outras Entidades Do Sistema Financeiro Estadual Para Acessar Crédito Rural De De acordo Com A Secretaria Da Agricultura Pecuária E Desenvolvimento Rural Seab DR O Banco Regional Desenvolvimento Do Extremo Sul O BRDE E Agência De Fomento Badesul Estimulam Liberar Juntas Chega Cerca De 1,8 Bilhão De Reais Para O Plano Safra Dessa Forma No Total De Recursos A Agricultores Gaúchos Na Temporada Somam 7 Bilhões O BRDE Projeta Contratações No Redor De 1,1 Bilhão De Gás Para Atuar O Plano Safra Cerca De 150 Milhões De Deste Volume São De Recursos Próprios Por Equaliza Sul Valor Próximo Operado No Plano Anterior Já O Badesul Irá Disponibilizar Um Montante Aproximado De 700 Milhões De De Acordo Com Governo Estadual São Oferecidas Condições Especiais Como A Dispensa Da Taxa De Análise Para Produtores Rurais Pessoa Física Ou Jurídica Comparativas Agroindustriais E Cerealistas A Agência De Fomento Ofereceu Descontos De 25% Para As Demais Empresas Nas Operações Que Foram Protocoladas Em 24 De Maio 25 De Junho Período Considerado De Prospecção Comercial Pelo Badesul Para O Plano Safra Deste Tu Já Comeu Filezinho De Tilápia Várias Vezes Tiago Muito Bom Um Dos Peixes Mais Populares No Consumo Do Brasileiro A Tilápia Que é Criada Em Cativeiro Recebeu Uma Novidade Equipes Da Embrapa Da Unicamp E Da Universidade Federal De São Carlos Desenvolveram Uma Nova Ração A Partir De Extratos Naturais Na Sua Composição E Tem O Objetivo De Aumentar Produtivo E O Sistema Imunológico Dos Peixes Melhorando A Resistência A Doenças E O Controle De Parasitas No Cultivo Da Tilápia A Ração Conta Com Extratos Naturais E Tem Ação Antibacteriana E Pode Ser Usada Para Combater As Bactérias Que Acometem Peixes De Psicultura Que São Aqueles Criados Nos Criadores E Apresentam Potencial De Eficácia De Inibir O Crescimento E Eliminar As Bactérias Que Acabam Prejudicando Esse Tipo De Cultura A Ração Se Mostrou Um Excelente Agente Alternativo Para Evitar O Uso Excessivo De Antibióticos Sintéticos Que Podem Acarretar Em Reflexos Na Resistência Imunológica E Imunossupressora Dos Peixes Então Beto Guidini Uma Ração Natural Que Acaba Protegendo As Tilápias Nos Seus Criatórios E Acaba Servindo Como Uma Maneira Sustentável De Criar Esses Peixes Que São Muito Populares Especialmente Nos Bifês De Sushi Das Nossas Regiões Avançando Beto Guidini Vamos Para o mercado financeiro Sem filé De Tilápia Sem filé De Tilápia Ficou Com Água Na Boca Bate Água Na Boca Muito Financeiro É um Oferecimento De Supermercados Porta Onde A sua Satisfação É o Que Importa Você Encontra Filé De Tilápia Lá Também Unimed Vale Das Antas Um Dos Melhores Planos De Saúde De Pequeno Porte Do Brasil Paludo Pneus Rede Autorizada Vipal Franco Moda Masculina Aqui No Centro De Nova Prata Tá Na Roda Pneus O Auto Center Mais Completo Da Nossa Região E Adil Net Telecom Com Adil Fibra Adil Fone E Adil TV Na maior Cobertura De Fibra Ótica Para Você E a Algor Indústria De Máquinas Agrícolas Contrata Seis Vendedores Autônomos Para Vendas De Implementos Em Diversas Cidades Da Região Solicita Se Que É O Vendedor Com Experiência Em Vendas Externas E Interessados Entrar Em Contato Pelo Fone 54 9 99 72 25 39 Repetindo 9 99 72 25 39 E O Mercado Financeiro Começamos Pelo Dólar O Dólar Fechou Ontem A 5 Reais E 24 Centavos O Euro A 6 E 15 A Libra 7 Reais E 26 Centavos Pela Bolsa De Cereais A Soja Máximo 166 Reais Mínimo 158 Reais E 50 Centavos O Preço Do Milho Máximo 99 Reais Mínimo 85 Reais Para O Preço Do Arroz Máximo 79 Reais E 80 Centavos Mínimo 76 Reais E 30 Centavos Para O Preço Da Carne Arroba Do Boi Máximo 298 Reais 50 Centavos Mínimo 289 Reais E 20 Centavos Arroba Da Vaca 290 Reais E Mínimo 281 Reais E 40 Centavos E Bovespa Fechou em alta Ontem De 0.17 Na casa Dos 122 Mil Pontos Dow Jones Em Nova York Queda De 0.30 E O índice Nasdaq Alta De 0.16 Nesse Momento Os mercados Europeus Operam Em queda Quase Todos No Vermelho Os Números Encerrados No Oriente Nikkei Em Tóquio Alta De 0.24 E O Chinês Xangai Alta De 1% Agora são 9 horas 23 minutos Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial Conecta Mais TV É muito nossa Voltamos já Superar este momento Em que o mundo une esforços pelo bem de todos Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor Em que o cuidado nunca se fez tão necessário A saúde tem sido a prioridade Para nós, ela sempre foi Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor Superar este momento juntos Esse é o plano Unimed Na Tana Roda Pneus A qualidade e segurança são prioridades Conta com máquina de calibragem de nitrogênio Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas Além de melhorar a travagem das rodas Eliminar a corrosão interior Reduzir a oxidação Diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus Tana Roda Pneus O autocenter mais completo da região Missa da Igreja Matriz São João Batista E Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata Transmissão ao vivo Todos os domingos às 8 horas da manhã Apoio Basalto Santo Antônio Basile Um santo café Casa Trevo De Máquinas E Algor Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Andas Um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina Com roupas, calçados e acessórios indispensáveis Para sua apresentação no dia a dia Franco, aqui você encontra o que merece Paludo Pneus Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus Com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus O Cinde Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias Porque o fim do dia não é o fim do trabalho A porta da loja se fecha Mas nós continuamos abertos para a inovação Cinde Lojas Regional Nova Prata Inspiração para transformar o varejo E vamos para o nosso último bloco Enquanto lá fora segue batendo água Como diria o meu conhecido amigo cantor Luiz Marenco E agora deputado estadual, né? Meu poncho em poncho, Alonjuras batendo água Beto Guidini chove lá fora É terça-feira, dia 10 de agosto E nós vamos falar sim de política e atualidade e as notícias internacionais nesse bloco E agora temos primeiro uma matéria Aqui são 9 horas e 27 minutos A Couto de Borã sempre incentivou e fomentou a prática da produção Entre agricultores, pequenos e grandes produtores Pensando nisso, iniciou diversos projetos de auxílio a estes produtores Neste ano, iniciou mais um auxílio E quem nos apresenta esta novidade É a chefe do setor de serviços da Secretaria da Agricultura Valgirene Fátima Gobi Vamos conferir Neste quadro acontece, nós vamos falar sobre projetos de auxílio Aos produtores rurais Ao pequeno e grande produtor do município de Cotiporã Vamos conferir um pouco mais sobre estes auxílios A Prefeitura de Cotiporã, através da Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio Tem auxiliado fortemente os produtores rurais do nosso município Com auxílios de até 80% de desconto Para a implantação de aviários, pocilgas e câmaras frias para fruticultores Temos também o programa Como Água Boa para Todos Que abrange as famílias do nosso interior E o programa Tera Fértil Que ajuda na aquisição de calcário para os produtores rurais do nosso município Todos os produtores que procurarem a Secretaria da Agricultura Já estarão com desconto nos serviços que forem solicitados Se você produtor, então, tem interesse em colocar o seu empreendimento Ou ampliar ele mesmo Nos procure, a Secretaria da Agricultura fica à disposição Ou solicite também por telefone E nós passaremos os documentos corretos para trazer aqui Para fazer o seu pedido Muito bem, você acompanhou essa matéria especial em Cotiporã E nós vamos dando seguimento para os nossos destaques finais Vamos falar das notícias internacionais Da política, da atualidade e de algumas atualizações que pintaram nessa manhã E nós vamos repassando para você Beto Guidini, começamos por onde? Começamos pelas notícias internacionais Agora são 9 horas e 29 minutos A França amplia a exigência de certificado sanitário Apesar de protestos A França exigirá a partir de ontem O certificado sanitário comprovante de vacinação Teste negativo ou documento que comprove a recuperação da doença Em vários estabelecimentos e transportes de longas distâncias A medida polêmica será tomada para controlar a pandemia de Covid-19 A partir de segunda-feira Será necessário apresentar o passaporte sanitário Em bares, restaurantes, cinemas, teatros, hospitais Assim como viagens longas de avião, trem ou ônibus O presidente francês, Emmanuel Macron, propôs as medidas Assim como vacinação obrigatória contra a Covid-19 Para profissionais da saúde Com o objetivo de acelerar a campanha de imunização Que no sábado alcançou a marca de 44 milhões de franceses Pelo menos com uma dose, quase 66% da população E segundo o certificado O avanço da vacinação deveria estar entre outros toques de recolher e confinamento E o certificado sanitário, já que é exigido em locais culturais Desde 21 de julho Consiste no comprovante de vacinação completa Um documento em que a pessoa superou a doença Com um teste positivo entre 11 dias e 6 meses Ou um teste negativo de menos de 72 horas Não será necessário apresentá-lo para visitação ao médico da família Mas será necessário para entrar nos hospitais Embora em nenhum caso deve apresentar um freio Para atendimento de urgência, lembrou, verá Muito bem, Beto E seguindo com as informações Enquanto chove aqui fora Matheus, consegue abrir para nós a câmera da rua Só para a gente dar uma olhadinha de como está aí Está chovendo torrencialmente aí em Nova Prata Enquanto aqui chove E nós nos preparamos para a massa de ar frio Na Grécia, Beto Guidine, não é a mesma situação O governo grego fechou o acesso à famosa Acrópole Esse ponto turístico que é aí característico da Grécia Por força das fortes ondas de calor A informação dá conta que as bilheterias estão vazias A Acrópole está deserta e o silêncio é total A imagem parece irreal de um dos pontos turísticos mais visitados do mundo Porém, no mês de agosto Atenas enfrenta a pior onda de calor em mais de 30 anos E segundo o primeiro-ministro, as ruas aí acabaram também sendo fechadas Por conta aí das altas temperaturas O termômetro beira os 40 graus Celsius no dia de ontem, na segunda-feira Ao meio-dia, quando os visitantes passaram pela Acrópole Antes do seu fechamento São esperadas máximas de 43 até 45 graus em algumas regiões da Grécia E a Acrópole suspendeu suas visitações no período entre as 12 e as 17 horas E segundo informações, estará fechada, né? Está fechada desde a última sexta-feira aí na Grécia É, mas não é só o calor que está acontecendo na Grécia Bombeiros lutam pelo sétimo dia contra incêndios que estão acontecendo também na Grécia Os bombeiros prosseguiram com o seu combate na Grécia pelo sétimo dia consecutivo Contra incêndios em Ubeia 200 quilômetros do leste de Atenas Onde vários pontos do norte da ilha foram cercados pelas chamas Embora a maioria dos incêndios tenha sido estabilizado Ou diminuído de intensidade na segunda-feira na Grécia O foco na Eubéia, a segunda maior ilha do país, permaneceu preocupante E apresentava um cenário apocalíptico Empresas espessas e asfixantes fumaças envolviam na segunda-feira a zona costeira de Pricte Onde mais de 100 moradores foram retirados pelo mar e outros reagrupados Os moradores mais jovens acompanhavam os mais idosos até a praia Onde embarcaram em uma balsa para deixar a ilha sob ameaça O vice-ministro grego de proteção civil, Nicolas Hardalias Anunciou no domingo, outra noite difícil, a ilha de Eubéia Devastada pelas chamas há sete dias E sem apoio aéreo, os bombeiros lutaram durante toda a noite e até o amanhecer Para impedir que o fogo atingisse a cidade de Istiaia Informou a agência grega de notícias E por uma ou por outra, as dezenas de claridades foram sendo desalojadas À medida que as chamas avançavam contra suas casas E os municípios de Camatriades e Calatsades Estão entre as prioridades dos bombeiros na segunda-feira E se o fogo entrar por ali, as chamas encontrarão uma floresta espessa E vai ser mais difícil ainda apagar, afirmaram os bombeiros Bem, Beto Guidini, eu não vou nem reclamar do frio perto dessas notícias que a gente deu da Grécia Muito triste Melhor colocar um casaco do que passar 45 graus de calor ou ter que fugir do fogo Enfim, situações do mundo contemporâneo Seguindo com as informações, o Papa é pop e a polícia italiana intercepta balas de revólver Que eram enviadas ao Papa Francisco Uma carta foi encontrada na noite do último domingo em Milão Um envelope contendo o que pareciam ser três balas de revólver destinadas ao Papa Francisco Foi apreendido pela agência postal da Itália A carta, encontrada na noite do último domingo Disse um assessor de imprensa da Força Policial e Paramilitar O popular Carabinieri, da cidade de Milão A polícia ainda está analisando a carta e as balas O objetivo é determinar se o remetente constitui uma ameaça ao Papa Francisco O envelope foi enviado da França E a caligrafia era péssima Disse o porta-voz Que tradicionalmente não é citado pelo nome Então, né, tu lembra aquele atentado do Papa João Paulo II, Beto Guilherme? Lembro, lembro Que foi alvejado a balas aí Então, todo cuidado é pouco Já diria a música dos engenheiros do Havaí, né O Papa levou um tiro a queima-roupa E isso aconteceu, de fato Inclusive, era um dos segredos atribuídos à Nossa Senhora de Fátima Seria este atentado ao Papa João Paulo II Que tudo permaneça em paz E que o Carabinieri continue trabalhando para proteger o Papa Francisco Agora entramos na parte da política São 9 horas e 56 minutos Com blindados na frente do Planalto A Marinha entrega ao Bolsonaro o convite para o exercício militar Segundo, o convite é para o Bolsonaro assistir a operação Que ocorreu nos anos em torno de Brasília A Marinha passou com blindados e outros veículos militares Em frente ao Palácio do Planalto Para entregar um convite ao presidente Jair Bolsonaro Na manhã de ontem, desta terça-feira O ato ocorre no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados Tem previsão para votar a proposta do voto impresso O voto impresso é defendido por Bolsonaro e aliados Mas a maioria dos partidos da Câmara já sinalizou que vai votar contra A proposta já foi derrotada na Comissão Especial E mesmo assim, o presidente da Câmara, Arturo Lira Decidiu levar o tema ao plenário E ontem, segunda-feira, quando veio ao público que a Marinha faria o desfile Lira classificou a situação de uma trágica coincidência Parlamentares viram um ato militar, uma tentativa de intimidação E segundo o convite para Bolsonaro assistir a um exercício militar Que ocorre todos os anos na cidade goiana de Formosa No entorno de Brasília Participam da chamada Operação Formosa Veículos que saem do Rio de Janeiro E apesar do evento ser anual, realizada desde 1988 E o presidente da República talvez sempre foi convidado Não é comum que esteja organizado um desfile para fazer o convite É, entre coincidências à parte, né Beto Guidini? Eu acho que isso sim é uma situação bastante infeliz A gente tem que levar em conta a conjuntura que esse pessoal em Brasília está tendo agora Tem essa questão do voto impresso auditável Essa polêmica que surge aí por conta da conferência dos votos Para saber se está de acordo ou se não Se a urna eletrônica funciona ou se não Essa bandeira vem sendo levantada pelo atual presidente da República O mesmo que já foi eleito em diversas eleições pela mesma urna eletrônica Que admitiu não ter provas aí para apresentar contra falhas no sistema eleitoral Após a comissão da Câmara arquivar a situação do pedido de emenda à Constituição Para o voto impresso e auditável O assunto mesmo assim foi levado à análise do plenário E no mesmo dia que vai acontecer essa análise Tanques desfilam em Brasília Numa sensação de queda de braço entre poderes Uma coisa que não revela em nada vantajosa para o Brasil Eu acho um episódio triste, deplorável e lamentável Aliás, eu acho isso coisa de apelão Se tu quer bem saber a minha opinião, Beto Guidini Mas, fato posto, carta na mesa Os tanques já estão circulando mesmo assim lá em Brasília O Brasil sempre viveu uma inconstante, né? Sempre foi aí as Forças Armadas que deram a baliza Para a continuidade da República Para a queda do Império e outras circunstâncias Eu muito não me preocupo com essas situações Vai continuar tocando ao brasileiro Trabalhar e recolher 27% da sua renda para a Receita Federal Isso é uma coisa importante que você precisa saber Porque enquanto os tanques desfilam A reforma tributária que poderia rediscutir Faixas mais igualitárias de tributação E impactar positivamente na sua vida Segue aí parada no Congresso Nacional Porque eles estão trocando figurinhas E se jogando pó de arroz Para discutir essa questão do voto impresso E liberaram também o voto distrital Que modifica as circunstâncias aí Para a votação dos deputados federais Na eleição do ano que vem Então saiba que enquanto você bate boca no WhatsApp Para discutir com o seu amigo que concorda ou não Com essa circunstância do voto impresso Que ao meu ver só gera mais burocracia Para o processo eleitoral Nós temos aí né Situações de vital importância Ficando de lado Porque está todo mundo batendo pompom E se jogando purpurina Em Brasília Para mostrar quem tem mais poder Eu pegaria todos aí os chefes dos três poderes Colocaria os três sentadinhos E daria um belo sermão neles Porque o Brasil precisa de liderança Coalizão e desenvolvimento E não tanques militares desfilando na cidade No dia em que o Congresso vai votar Uma situação importante Acho isso um retrocesso Do ponto de vista de nação e de desenvolvimento Acho um retrocesso do ponto de vista de democracia Acredito que não seja dessa forma Que as situações devam ser feitas Acredito nas instituições E creio que tudo isso É só mais um espetáculo Para inglês ver Assim como outras circunstâncias Que acontecem no Brasil Desde que Pedro Álvares Cabral Aqui chegou nessa terra Pois bem É um ato também É um ato de intimidação do Bolsonaro também É eu acho que assim Beto Ele aí está querendo mostrar um pouco de força Perante as suas correntes aí Que o apoiam né Essas operações no interior aí do estado de Goiás Ocorrem todos os anos O presidente sempre está presente É um evento anual da Marinha Mas acaba sendo muita coincidência Para dizer né Uma forma de intimidação Não acho certo Acho que isso é deselegante Enfim aguardaremos Amanhã nós vamos retornar Vai ter uma outra polêmica Porque afinal O brasileiro não tem Um dia de paz Sequer nessa nação Sem que o pessoal em Brasília Não esteja fazendo um fusquinha Aí né Para criar alguma Situação que não seja Vinculada A realidade política Enquanto os políticos Discutem Enquistamento avança E a população paga a sua conta É e Bolsonaro também Ontem entregou o novo Bolsa Família E apresentou a PEC dos precatórios à Câmara O presidente Jair Bolsonaro Sem partido chegou ao Congresso Pouco mais das 10 horas e 30 na segunda-feira Com a medida provisória MP Que cria o Auxílio Brasil O novo programa para substituir a Bolsa Família O novo programa deve entrar em vigor em novembro Mas deve ter o valor definido em setembro Segundo o ministro da Cidadania João Roma E o que deve abranger 16 milhões de pessoas Antes dos atuais cerca de 14 milhões Além disso Segundo Roma Terá novas ferramentas Com ênfase na segurança alimentar E na primeira infância A ideia do governo é pagar pelo menos 300 reais 50% a mais do que os atuais 198 reais Ao lado do Roma Também o ministro da Economia Paulo Guedes O presidente também apresentou A proposta da emenda da Constituição A PEC dos precatórios Que prevê a possibilidade de parcelar As dívidas do governo Que tramitaram na Justiça Os dois textos estão ligados Porque a PEC dos precatórios Se é aprovada Deve abrir espaço para um reajuste No valor do programa social Essa última proposta No entanto ainda não foi entregue Nos detalhes Porque o texto ainda não está pronto E precisa de ajustes E o governo procura um acerto Entre equipe econômica e política Para saber o que de fato Entrará na proposta Muito bem A pedido de Onyx Lorenzoni Pré-candidato ao governo Do estado do Rio Grande do Sul Ao lado de José Ivo Sartori Não sei se juntos Ou se separados Deve aí indicar O senador Luiz Carlos Reins Para o cargo de ministro A pedido de Onyx O presidente Jair Bolsonaro Vai tornar o senador Luiz Carlos Reins Ministro da Agricultura Quando Tereza Cristina Deixar a pasta no início do ano que vem Para disputar o cargo no Senado Pelo estado do Mato Grosso do Sul De acordo com as informações Do José Ivo Sartori Lidera as pesquisas de disputa Ao governo gaúcho Seguido aí por Onyx E em terceiro Por Luiz Carlos Reins O ministro do trabalho É candidato com maior rejeição Segundo o levantamento O que vai favorecendo Luiz Carlos Reins Para a pesquisa aí Do governo do estado Foram entrevistados 995 gaúchos Por telefone E a margem de erro Do instituto é de 3,1 Mas fazer pesquisa Um ano antes da eleição É muita ambição Né Beto Guidini Isso mesmo E falar em tribunais Do país fazem mutirão Para agilizar processos De violência doméstica Em comemoração Os 15 anos de sanção Da Lei Marinha da Penha Os tribunais de justiça do país Em parceria com o Conselho Nacional de Justiça CNJ Promovem um mutirão A partir da segunda-feira Para agilizar os processos De violência doméstica E familiar De acordo com o conselho No ano passado Foram ajuizadas 554.566 ações De violência doméstica E mais de 386 mil Medidas protetivas Em todo o Brasil Os estados de São Paulo Rio de Janeiro E Rio Grande do Sul São os recordistas Em processos de violência doméstica Em termos absolutos Já em relação Às medidas protetivas São Paulo Rio Grande do Sul E Minas Gerais Ocupam respectivamente As três primeiras posições Do ranking Do CNJ Como parte da ação nacional Um grupo de 12 juízas Abre um mutirão De trabalho No Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Na Zona Norte do Rio A meta é reduzir 11 mil Para 4 mil ações Que aguardam decisão No juizado A previsão A previsão é de que Sejam realizadas Simultaneamente 1.500 audiências Em seis salas Do tribunal Até o dia 27 de agosto Essa iniciativa Será feita Em parceria Com o Ministério Público E a Defensoria Pública Do Estado Do Rio de Janeiro Avançando com informações Olha o que acontecia Lá no Estado do Paraná Um esquema de propina Paga a policiais Rodoviários estaduais Foi descoberto Revelado pelo Ministério Público Do Estado Paranaense E também pela Corregedoria Da Polícia Militar Áudios obtidos Revelaram um esquema De cobrança De propina Por parte De policiais Militares Do Paraná Para liberação De cargas E desvios De mercadorias Apreendidas Segundo as informações A investigação Mostrou que o grupo Mantinha um esquema Muito bem organizado De cobrança De propina Que variava De acordo Com o tamanho Do veículo E o que Ele transportava Quem pagava Era liberado Uma das negociações Foram gravadas E os policiais Pediam 200 mil reais A um contrabandista Para que uma carga De cigarros Fosse liberada Em 2021 Isso ainda Acaba sendo notícia E chama Atenção Beto Guidine E agora temos Atualizações Vamos para as atualizações Uma laje de uma obra Tem mais uma atualização De recorrência Voz de alterado Sai dando pedrada Anúncias de perturbação E juntaram Uma certa quantia Estes que estavam Uma senhora Uma mulher desempregada E três crianças Famintas Em uma casa Num pedido de socorro Pedindo comida Essa é a realidade Em 2021 E não é Em nenhuma comunidade Longe daqui Nós estamos falando De Caxias do Sul Então faça um ato Então faça um ato De reflexão As notícias E os fatos Também servem Para isso Você que acordou Reclamando Para ir trabalhar E pegar a chuva Pense na realidade Dessa família Que teve que ligar Para a Brigada Militar Para pedir socorro E comida Necessidade básica Pois estavam com fome Situações Da vida contemporânea Avançando Beto Guidine Outra atualização Que a gente recebe Ontem também Foi protocolado Pela equipe Do Palácio do Planalto Na figura do Presidente Jair Bolsonaro O novo Bolsa Família Que deverá ter um aumento De até 50% No valor do repasse O novo programa social Deve pagar 50% Acima do valor médio Que atualmente É de R$ 189 Segundo as informações Que são repassadas Deverá chegar Próximo a casa Dos R$ 400 Mas ainda não está Confirmado Pois depende Da aprovação De outras Circunstâncias E agora nós vamos Apresentar os boletins Epidemiológicos E começamos Pela nossa região Por Nova Prata Nova Prata Casos confirmados Ativos São 23 Casos novos Nas últimas horas Foram 8 Em óbitos confirmados 57 Pela cidade de Contiporã Temos 50 casos ativos Casos confirmados 765 Contiporã Dense Somos monitoramentos 63 E óbitos 4 Pela cidade de Veranópolis Casos ativos 160 Casos hospitalizados 6 Em outros hospitais Uma pessoa E óbitos 65 Pela cidade de Nova Bassano Casos ativos 20 Casos hospitalizados 1 Casos em isolamento E monitorados 56 E óbitos 13 Pela cidade de Vista Alegre do Prata Casos ativos 2 En isolamento Domiciliar 4 E hospitalizados Não temos Nenhum E óbitos 5 Pela cidade Paraí Casos ativos 37 Internações 4 Pessoas em monitoramento 56 E óbitos 22 Pela cidade Vila Flores Casos ativos 18 Casos De óbitos Hospitalizados Temos 1 E óbitos 13 Pela cidade de André da Rocha Casos ativos 1 Casos em isolamento Obsiliar 2 E óbitos 1 Óbito E pela cidade De Nova Arassá Casos ativos 6 Casos Isolados 24 Casos De óbitos 11 Muito bem Beto Guidino Para a gente Encerrar Nossa edição De hoje O nosso último Destaque Que nós trouxemos Mais de 50 Pinguins Foram encontrados Mortos Na praia No litoral Sul Catarinense Segundo as informações Os animais Foram localizados Entre as praias De Balneário Gaivota E Balneário Arroio Do Silva 50 Pinguins Mortos Foram encontrados Entre essas Praias Aí no sul Do estado Catarinense Segundo a ONG Educa Mar Os animais São da espécie Dos pinguins De Magalhães E foram localizados No último sábado A ONG Informou Que os 59 Pinguins 10 Chegaram Com vida Mas bastante Debilitados Outros Três Foram encaminhados Para Laguna Que fica na mesma Região Com o veículo Próprio da ONG Para trabalho Voluntário De tentativa De reabilitação Ainda conforme a ONG Os pinguins Eram jovens E inexperientes Os animais Provavelmente Se perderam Do grande grupo E ficaram cansados E não se sabe As causas Das mortes Se foi natural Ou não Os pinguins Receberam uma marcação Com spray não tóxico Para que não ocorresse A duplicação Nas contagens Para os registros De encalhe No entanto Foram deixados Na praia Para servirem De alimentos A outros bichos Em Itapema No litoral norte Também apareceram Pinguins mortos Na praia Nesse final de semana Pelo menos Seis da mesma espécie Foram encontrados Na faixa de areia E o programa De monitoramento Das praias Ainda não sabe Informar Se existe Relação Entre os registros Dos pinguins No sul Do estado Catarinense E os do norte Do estado De Santa Catarina Mais alguma atualização Beto Guidini Por enquanto Vamos nos atualizando Né Thiago Então nos despedimos De você Desejando uma ótima Terça-feira Chuvosa A todos que nos acompanharam O Conecta News Retorna amanhã Oito horas da manhã E um aviso A partir da próxima Segunda-feira Dia dezesseis Nós vamos estar No turnover Passaremos aí Para o turno Da noite E você nos acompanhará Das oito Às nove horas Ou das vinte Às vinte e uma horas Estaremos aí Mostrando A noite De Nova Prata E da região Beto Guidini Isso mesmo Tiago Um bom dia Para você Um bom dia Para os telespectadores A previsão do tempo Para ter essa terça-feira Sete tempo nublado Com chuva Mínima de onze graus Já a máxima Poderá chegar aos vinte graus Neste momento Fazem quatorze graus Aqui em Nova Prata O Conecta News Volta amanhã A partir das oito horas Amanhã Conecta Mais TV É muito nossa Um bom dia Cuidem-se E até lá